Olá meus afilhados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro de biologia. Na nossa aula de hoje nós teremos duas partes. A primeira a gente vai falar sobre teia alimentar e outras relações entre os seres vivos. Na segunda parte nós faremos a correção de uma atividade que foi entregue em folha, que é a atividade da página 167, questão número 1. E na página 179, questões 2 e 3. Então acompanhem comigo. Dentro da unidade número 6, nós daremos continuidade ao capítulo sobre relações entre os seres vivos. Um dos temas da aula de hoje é teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se entrelaçam na natureza. Deem uma pausa, copiem que isso é um assunto importante. Então vamos lá. Um ser vivo, ele pode se alimentar de diversos outros seres vivos. Além disso, ele pode ocupar diferentes posições em cadeias alimentares, como consumidor primário, secundário ou terciário, no caso de um animal a nível. E ao sobrepor essas cadeias alimentares de diferentes seres vivos, é possível perceber seu entrelaçamento e é isso que forma uma teia alimentar. Então em uma teia alimentar, um ser vivo, ele pode ocupar diferentes posições em cadeias alimentares. Ele pode atuar ali com um consumidor primário, consumidor terciário, ao mesmo tempo. Dentro de uma teia alimentar. Deem uma pausa também e copiem essa caixa de texto deixada aqui no slide. Nós veremos também algumas relações a mais que acontecem entre os seres vivos. Há relações que oferecem benefícios aos seres vivos envolvidos e há outras que oferecem prejuízo, para no mínimo um dos seres vivos envolvidos. A gente vai ver que tem diferentes relações ecológicas entre os seres vivos e em alguns o animal, o ser vivo, pode sair prejudicado ou pode sair beneficiado. Depende da situação em que ele está envolvido. A primeira delas que nós vamos ver nessas relações ecológicas é a formação de colônias. Colônias são indivíduos de mesma espécie, que vivem fisicamente ligados entre si, interagindo de maneira que todos saem beneficiados. Então nessa relação ecológica são indivíduos de mesma espécie e todos saem beneficiados. O que seria uma colônia? A colônia é esse agrupamento de esponjas que a gente está vendo aqui na primeira imagem. Todos elas saem beneficiados. E nessa segunda imagem é uma caravela. Cada parte dessa caravela é responsável por uma função. Essa função primeira aqui tem a função de flutuação. Então esses indivíduos são responsáveis por fazer a flutuação deste animal. Essa porção é responsável pela reprodução e digestão do animal. Essa porção é responsável pela defesa e essa porção é responsável pela captura de alimentos, ou seja, o ataque. A segunda relação ecológica que nós veremos são as sociedades. As sociedades são grupos de indivíduos de mesma espécie, que se comunicam, cooperam entre si e dividem tarefas para manutenção e o benefício do grupo. Nessa sociedade, então, a gente já tem a presença de indivíduos de mesma espécie e o grupo sai beneficiado. Então, todos saem beneficiados. Os exemplos de sociedades. Nós temos as sociedades de formigas e as sociedades de abelhas. Nelas, sempre tem a rainha, que é a que comanda o grupo, e as operárias, que são aquelas responsáveis por proteger a sua moradia. A terceira que nós veremos é competição. A competição é uma relação na qual os indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes disputam entre si recursos naturais, ou seja, água, alimento, abrigo, a própria reprodução e outros. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, a competição, ela ocorre entre indivíduos de mesma espécie ou não, podendo ser de espécies diferentes, e disputam algum recurso entre si. E a seguir, nós veremos algumas imagens de animais disputando, entrando em luta por algum recurso. E aí, esses recursos podem ser os mais diversos. Eles podem estar disputando pela fêmea, para saber quem vai reproduzir com ela. Talvez por disputa de território, marcação de território, disputa de alimento. Nessa imagem, nós veremos dois animais de espécies diferentes entrando em luta pela sobrevivência. No caso da zebra, ela está entrando em fuga pela sobrevivência, pela vida. E no caso da leoa, para que ela consiga se alimentar, por ser um animal carnívoro, que é o que nós falamos na aula passada. Proto-cooperação. É uma relação que pode beneficiar indivíduos de espécies diferentes. E mesmo que causando benefícios, os indivíduos conseguem sobreviver sem que haja essa interação. Então, nessa proto-cooperação, as espécies diferentes que estão envolvidas saem beneficiadas, tanto uma quanto a outra. Mas não é necessário que haja 100% das vezes, para que esses animais continuem sobrevivendo. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse animal, essa ave, está fazendo a limpeza da boca do jacaré. A ave sai beneficiada, porque ela está se alimentando daqueles restos de comida do jacaré. E o jacaré está sendo beneficiado, porque ele está recebendo uma limpeza gratuita. Mas, tanto o jacaré quanto a ave, eles vão conseguir sobreviver sem que haja essa relação ecológica. Ali no caso do búfalo com aquelas aves, é a mesma coisa. Essas aves estão fazendo ali a limpeza de carrapatos, pulgas, desse búfalo. Mas, o búfalo consegue sobreviver perfeitamente sem a limpeza dessas aves. E essas aves conseguem sobreviver perfeitamente sem fazer a limpeza desse búfalo. Eles podem procurar o alimento em outras regiões. No caso do hipopótamo com essa ave, é a mesma coisa. Estão ali fazendo a limpeza e a higiene do seu corpo. Mutualismo. Mutualismo é uma relação que ocorre entre espécies diferentes e que gera benefícios a cada uma delas. Mas, diferente da proto-cooperação, essa interação é obrigatória. Lá na proto-cooperação, a gente viu que ocorre entre espécies diferentes e todas elas saem beneficiadas. Mas, é necessário que ela ocorra para que os animais continuem sobrevivendo? Não. No caso do mutualismo, essa relação é obrigatória. Acontece entre espécies diferentes, todas elas saem beneficiadas, mas é obrigatória. Exemplo. Os líquens. Os líquens, eles são exemplos de mutualismo entre o fungo e a alga. Quando a gente observa as árvores que estão manchadas, deixadas, provavelmente aquelas manchas são os líquens, que é uma associação entre fungo e alga. E o fungo aproveita do alimento produzido pela alga. E a alga tem a proteção e a água necessária para sobreviver ali com essa associação entre o fungo. A segunda imagem, a gente vê a orquídea. A orquídea, ela aproveita dos galhos das árvores para continuar sobrevivendo. E é só dessa forma que ela consegue sobreviver. Se alojando em outro ser, no caso do tronco da árvore. E as bromélias também, elas conseguem sobreviver com associação com o tronco das árvores. E as duas saem beneficiadas. Comensialismo. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que apenas um desses seres vivos se beneficia. Mas o outro, ele não é necessariamente prejudicado. Um se beneficia, mas o outro pode ser indiferente. Pode não acontecer nada a ele, nem prejuízo, nem benefício. Como por exemplo, a rêmora. As rêmoras são esses peixes que estão aderidos aí no tubarão. A rêmora, ela fixa no revestimento de outros animais marinos maiores. Como por exemplo, o tubarão. Para poder se locomover com menor gasto de energia. Além de conseguir alimentos derivados dos restos da refeição desses animais. Então, essa rêmora, ela pega caroninha nesses animais. Para que elas gastam menos energia ali na natação. A rêmora, ela sai beneficiada, mas para o tubarão não faz a menor diferença. Se essa rêmora está pegando carona ou não nas costas dele. Predatismo. Predatismo é uma relação que ocorre entre espécies diferentes. Na qual, uma é o predador. Que é o ser vivo que captura, mata e se alimenta da outra espécie. E a outra é chamada de presa. Nessa relação, apenas um se beneficia. E o outro indivíduo, ele é prejudicado. Como por exemplo, a onça predando aí um veado. A águia predando a raposa. A coruja, que é uma ave de rapina, se alimentando do rato. Essas relações ecológicas é predatismo. Um caça, mata e se alimenta. E o outro é a presa. É a vítima. Por fim, a última relação ecológica que nós veremos é o parasitismo. O parasitismo, ele é uma relação entre os seres vivos de espécies diferentes. Na qual, um indivíduo tem um benefício e o outro, o prejuízo. O parasita é o ser vivo que leva vantagem sobre o hospedeiro. Nessa relação, não é interessante que o hospedeiro morra. Uma vez que o parasita também seria prejudicado ao perder sua fonte de alimento. Então, o parasita necessita do hospedeiro para continuar sobrevivendo. A gente tem o exemplo aí dos vermes que alojam o nosso intestino humano. Esses vermes, eles não têm a intenção de nos matar. Porque para eles continuarem sobrevivendo, eles vão precisar do nosso organismo humano. Tudo bem? Nós temos outros exemplos de indivíduos sendo parasitas e de indivíduos sendo hospedeiros. No caso da primeira imagem, a gente tem os pulgões fazendo o papel de parasita. E no caso, a planta sendo hospedeiro. Então, o pulgão se alimenta da seiva produzida pela planta, para assim continuar sobrevivendo. No caso do carrapato, ele se alimenta do sangue humano, do sangue canino, do sangue felino, para continuar sobrevivendo. Lembrando, não é interessante para nenhuma dessas espécies que o hospedeiro morra. Porque só assim ele vai continuar sobrevivendo. Tudo bem? Meus amores, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a correção de atividades. Tudo bem? Qualquer dúvida e curiosidade, eu estou à disposição. Então, agora nós vamos iniciar a correção das atividades de biologia. Iniciando pela página 167, questão número 1. Essa atividade, ela foi digitada e enviada para vocês, para que vocês realizassem em forma de tirinhas. Então, vamos lá. Veja o esquema e responda as questões a seguir. Esse foi o esquema dado para vocês. Então, vamos fazer a leitura desses três itens. 1. A cutia e a castanheira do Brasil são seres vivos que se encontram em florestas, como a Amazônia. As sementes da castanheira servem como alimento para a cutia. 2. Após abrir o furoto, a cutia enterra no solo algumas sementes. 3. Eventualmente, a cutia não retorna para buscar a semente que germina, originando uma nova planta. Letra A. Cite os componentes bióticos e abióticos esquematizados. Então, vamos lá. A gente deveria observar primeiro os bióticos. Os bióticos são a cutia, semente, castanheira do Brasil, fruto e a planta. E os abióticos seria o solo. Muito bem. Letra B. O que é apta e o que é nicho ecológico? A gente pode resgatar lá na aula passada, que a gente tratou sobre esses dois termos, certo? O apta, então, é o local onde um determinado ser vivo vive, ele se encontra, passa a maior parte do seu tempo. E o nicho ecológico é o que ele faz dentro do apta. Qual que é o papel daquela espécie dentro do lugar em que ela mora? Letra C. Qual é o apta e o nicho ecológico da cutia representada? O apta da cutia é a floresta amazônica. E o nicho ecológico é que a cutia se alimenta do fruto da castanheira do Brasil. Letra D. A cutia é importante para a reprodução da castanheira? Por quê? Sim, ela é muito importante, pois a cutia espalha as sementes da castanheira e, no momento em que elas esquecem dessas sementes, auxilia no seu desenvolvimento. E é assim que pode originar uma nova planta, que aquela semente germina, originando um novo ser. Letra E. E última. O que poderia acontecer com a população de castanheiras se, por acaso, a população de cutias fosse extinta desse ecossistema? A castanheira teria maior dificuldade de se reproduzir e sua população poderia diminuir até o desaparecimento. Ou seja, essa castanheira do Brasil poderia entrar em extinção. Agora nós vamos para a página 179, questão número 2. Explique o papel dos decompositores nas cadeias alimentares. Essa aqui é a moleza, né? São responsáveis pela decomposição de todos os seres vivos após a morte, reciclando os nutrientes que podem ser aproveitados por outros seres vivos. Ou seja, eles são responsáveis pela ciclagem da matéria orgânica. E por fim, número 3. De que maneira o ser humano pode impactar negativamente os ecossistemas? A gente pode impactar negativamente degradando o meio ambiente. Então, provocando queimadas, provocando desmatamento. Além da introdução de espécies exóticas. O que seria isso? Introduzir animais que não são existentes da nossa fauna brasileira. Então, a gente traz um animal que seja da África e coloca aqui no nosso território brasileiro. Ela se reproduz muito e acaba ali predando outros animais. Consome aquele animal que é da nossa fauna natural. E esses animais exóticos vão crescendo, se multiplicando, reproduzindo em larga escala. Então, meus afiliados, a gente encerra aqui a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, dificuldade ou curiosidade, entre em contato. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beijos e até mais!